Morena, você é culpada de tudo o que aconteceu Eu fiquei muito magoado, como você procedeu Quando eu cheguei em sua casa, de mim você se escondeu Você dava de entender, que nunca me conheceu O amor que você jurava, dentro do peito morreu Ele murchou mais depressa, do que quando floresceu Não quero que você diga, que o culpado disse eu Eu sou o triste amargura, que a sorte me concedeu Não tem importância morena, que o meu coração sofreu Eu nunca me esquecerei, daquele rostinho seu Com uma coisa eu te digo, esse mundo não é seu Um dia há de voltar, dizendo que arrependeu